Agora, para a gente fechar a entrevista, Guilherme, as chuvas vão persistir até o final do verão? Qual deve ser a situação que a gente vai enfrentar pelo país até o final do verão? Dá para a gente já ter ver? Sim, a gente tem agora essa configuração se mantendo. A gente tem um verão que vai ser caracterizado pela influência do fenômeno ninho, não tem como a gente falar sobre projeção sem falar dele, tá? Ele influencia esse clima do Brasil, ele dá uma bagunçada no clima do Brasil e, consequentemente, ele deixa uma circulação para a América do Sul um pouco mais seca e ele favorece que esses sistemas meteorológicos se concentrem no Sul e no Sudeste, tá? Então, consequentemente, a gente tem sim uma tendência de que as chuvas sigam um pouco acima da média, tanto no Sul, também no Sudeste, né? E essas pancadas de chuva que a gente vê recorrentes, a gente pode ver muito significativo na região do Centro-Oeste, na região do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, mas espera-se que a chuva fique dentro da média. Para a região Nordeste do Brasil, a gente espera que a chuva fique dentro da média, mas também um pouco acima da média nos estados ali, como o centro do Piauí, sul do Ceará e também nas regiões, nos estados mais litorâneos, como Paraíba e Pernambuco, tá? Justamente porque a gente tem uma intensificação muito forte da circulação por mar para o continente e na próxima semana a gente já deve ter a formação de a zona de convergência da América do Sul, a segunda do ano, né? Que é um importante sistema, né? Uma combinação de sistemas meteorológicos que aporta muita chuva nas regiões aí da Bahia, pegando Tocantins, pegando também Minas Gerais, boa parte do Espírito Santo, né? A gente já deve ter na semana que vem uma nova configuração de Zacas, deve trazer volume significativo para essas regiões, também partes do norte do Brasil ali, pegando sul do Pará, pegando boa parte do Amazonas, devem ter essa configuração de chuvas mais intensificadas. Mas olhando no macro novamente, né? Voltando para não fugir muito do assunto, para o norte a gente deve seguir com essa tendência de chuvas abaixo da média, justamente pela influência do Euninho. Ele segue até abril com a gente e influencia todo o nosso verão e a tendência deve continuar de chuvas abaixo da média, principalmente na região ali de Manaus, né? Que estava sofrendo com a seca nos meses de primavera, a gente deve continuar com essa configuração ao longo do nosso verão. Mas já deixando aqui, lá em abril o Euninho deve nos deixar, a gente deve passar por um período de neutralidade e entrar na fase oposta, né? Que é o Laninha, né? Segundo as projeções da Nô, a gente segue com essa tendência para esse ano de 2024. Perfeito, conversamos com o Guilherme Borges, que é meteorologista do Climatempo, sobre a situação no país. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, Guilherme, até uma próxima. Obrigado para vocês também.